Muita gente aproveita o feriado de carnaval para ficar longe da folia e mais perto da natureza. O Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, no Paraná, que abriga as cataratas na divisa do Brasil com Argentina e Paraguai, é um dos mais visitados. Atualmente, existem 74 parques nacionais e mais de 330 unidades de conservação federais. Para o presidente do ICMBio, é preciso conhecer para preservar. Nós estamos em um momento muito importante para as pessoas visitarem os nossos parques no Brasil, visitar nessa época de carnaval. Então, aproveitar e ir com a família e com os amigos, conhecer os nossos parques, porque cada vez que você conhece, você protege.